Olá meus queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma música do filme 50 Tons Mais Escuros Mas hoje essa aula eu não vou fazer sozinha Eu trouxe uma pessoa bem especial Eu tô aqui hoje com a Pâmela Minha aluna por um dia e colega de trabalho E através das dúvidas dela a gente vai ensinar uma música E eu quero que você fale as suas dúvidas Quando você ouvir música, o que é que te chama mais atenção? O que é que te deixa mais em dúvida? Assim, olha, quando eu tô escutando a música E aí tem o verso inteiro Quando tem ligação de uma palavra com a outra Que daí gera um outro som Eu fico com dificuldade E eu tenho aquela mania de só conseguir falar melhor A última palavra do verso Porque daí eu vou E aí, eu não sei, tem que dar um papo E aí, eu não sei, tem que dar um papo E aí, eu não sei 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 É bem assim, sabe O que eu consigo ouvir, eu canto bem O resto eu faço E mexo a boca Tá Tá, então veja bem O que acontece com o inglês Eu não falo todas as línguas do mundo Mas assim, acontece com a nossa língua Então eu vou te dar um exemplo da nossa língua Pra você compreender o que acontece no inglês Por exemplo Acabei de fazer Por exemplo Quando você faz o link Você não fala por exemplo Você fala por exemplo E qualquer pessoa que não fale a nossa língua Pode achar que por exemplo é uma palavra só Então, por exemplo Nessa música que nós vamos cantar Fazer a nossa cantoria Que é a música The Scientist Que foi gravada originalmente por Coldplay Mas aqui no filme 50 Tons de Cinza é por Corrine Bale É, o nome dela A primeira frase, por exemplo É Come up to meet you Olha, de come pra up Você faz o link Come up Isso Parece que é uma palavra só É, é verdade To, I think Meet you Meet you Parece que é uma palavra só Também não é meet you Come up to meet you Ninguém canta assim Come up to meet you Também ninguém fala assim Não Eu tinha dificuldade antes do because Because? Sim Because E às vezes aparecia nas músicas só because Ah Era como se fosse, sei lá Não, because É because A maneira informal e mais curta de falar because É, pois é Então parecia ficar com isso É É tanto que se você olhar nas letras da música Quando você copia assim da internet O cause sempre vem com um apóstrofozinho Sim Ele quer dizer assim Naquela locação ali, né Isso Tem mais Essa palavra é maior Eu estou resumindo É como se ele indicasse Por exemplo, quando a gente fala assim I'm E quando vai escrever o I'm Tem o I apóstrofo M Quer dizer que você está resumindo uma palavra Tem muito disso no inglês Nesse momento nós vamos fazer a cantoria Aí você pode cantar com a gente E depois vai ser a parte comigo Onde eu vou ler a música Vou explicar algumas coisas E falar a tradução Combinado? Então vamos nessa Simbora meu povo Hora da cantoria Se errar é assim mesmo O que importa é participar Se eu é A Porque eu que estou aqui no limite Para é A Vamos lá Você sabe a hora que começa, né Sim Porque eu vi que vai ser seu Ai meu Deus Come up to me too Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Or let's go back to the start Run in a circle Come up to tails And turn the science apart Nobody said it was easy It's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one of us said it would be this hard Take me back to the start Numbers and figures Pulling the puzzles apart Questions of science Science and progress Don't speak as loud as my heart Tell me you love me Come back and hold me Oh, and I rushed to the sky Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard I'll take me back to the start A gente tá aparecendo sabe o que? Sexta-feira Tá com cara Tamar no pinha Bom, é isso Obrigada, amiga Uma coisa, não sei se você percebeu Que no final de algumas palavras Como por exemplo Easy A pronúncia é easy Ela fala Easy Eu canto Mas assim Eu não sei em termos técnicos Como é que explica Mas eu vou falar o que eu sinto Isso Quando eu canto a música Em português e em inglês Que o som da palavra Termina com i E eu falo e Eu sinto que eu expando O meu diafragma Eu encho mais de ar E eu saio com mais força Por exemplo Você já viu a palavra que Por exemplo No final de uma música Fala baby Ele fala baby Sim, a maioria Faz assim Você desde de casa Pode fazer também Faz assim Repete aí Tá, vai Baby Baby Agora faz assim Baby Baby O ex é pior O ex é mais aberto Com mais força O ex é pior Até melhor Se desafinei um pouquinho menos Deixa pra lá Mas assim Edita pra mim Minha parte do ex é pior Se tiver algum músico Aí desse lado Me explica Que eu adoraria saber A explicação técnica O porquê Ah, porque o diafragma De fato expande De fato tem mais Ah, não sei Mas geralmente Palavras que terminam com i E tem o som de e Tem essa permissão A gente pode falar Baby Easy Funny Funny Porque eu sinto Que sai com mais força Sai até mais bonito Então vamos lá Na pronúncia Na tradição Come up to meet you Tell you I'm sorry Come up to meet you Vim para te encontrar Tell you I'm sorry Dizer que sinto muito You don't know how lovely you are Você não sabe Como é amável I had to find you Tinha que te ver Tell you I need you Te dizer que preciso de você Tell you I set you apart Set apart É escolher Tell you I set you apart Dizer que eu te escolhi Tell me your secrets Conte-me seus segredos And ask me your questions Faça-me suas perguntas Ou Let's go back to the start Ou Vamos voltar Para o começo Running in circles Correndo em círculos Coming up tails Lançando a moeda Hands on a science apart De cara Numa ciência apart Corrigindo essa parte Não é hands É heads Heads On a science apart Nobody said it was easy Nobody said it was easy Ninguém disse que seria fácil It's such a shame for us to part É uma pena que nos separamos Nobody said it was easy Ninguém disse que seria fácil No one ever said it would be this hard Ninguém jamais disse que seria tão difícil Oh Take me back to the start Take me back É me leve de volta To the start Para o começo I was just guessing Eu só estava pensando Adivinhando Numbers and figures Em números e figuras Pulling the puzzles apart Montando o quebra-cabeça Questions of science Questões da ciência Science and progress Ciência e progresso Do not speak as loud as my heart Não falam tão alto quanto meu coração Voltando lá em cima Science and progress Do not speak as loud as my heart É ciência e progresso Não falam tão alto quanto meu coração Tell me you love me Diga que me ama Come back and haunt me Volte e me assombre Oh, and I rush to the start Ah, eu corro para o começo E depois repete Nobody said it was easy Oh, it's such a shame For us to part Nobody said it was easy No one ever said It would be this hard Take me back to the start Eu quero desafiar você hoje De uma forma diferente A você mesmo Pegar a tradição Pegar os verbos Tentar colocar os verbos no passado Tentar conjugar os verbos Tentar usar as frases da música No seu dia a dia Então o meu desafio para você É você tentar fazer o que eu faço Em todos os outros vídeos Tá? Repito Pegar as frases Que estão na música E colocar para o seu dia a dia Como é que seria E pegar os verbos E brincar com eles Como seria no passado Como seria no futuro Como seria no presente Como é que eu uso para mim Falando de mim mesmo Faça isso e você vai ver O quanto você é capaz Bom, obrigada pela sua participação Imagina, sempre que precisar Sabe ainda que me conta E antes que você pergunte Não, ela não é a minha irmã A gente só se parece mesmo É a casa, o destino Um abraço para vocês Tchau Tchau Então é isso aí Espero que você tenha gostado Faça a sua cantoria Aprenda E encante Um grande abraço A gente se vê Na próxima aula Tchau 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 Tchau